1, 2, 3, 4, senta lá! Bom, senhores, vocês vão para a revisão. A revisão, na verdade, é a função dele preparar vocês tecnicamente, fisicamente e muito mais mentalmente para a próxima etapa. A primeira etapa antes do exame é a parte de filiar na nossa federação. A federação, na verdade, regulariza todo esse exame e todo esse trabalho. Ela faz isso oficialmente em termos pau do legal. Muito bom. Dúvidas? Mestre, o que a federação faz? A federação é a entidade responsável para regulamentar a prática no país. É uma garantia para os praticantes de uma atividade organizada, que segue padrões de qualidade e didática de aula, e a disciplina necessária para esse tipo de atividade. Pode não parecer, mas há uma equipe que trabalha nos bastidores o ano todo para garantir essa qualidade e segurança. A qualidade técnica e ética vem da supervisão e suporte aos instrutores, com material didático, equipamento de treino, material de divulgação e, claro, muito, muito treino. Todos os exames são realizados pelo Mestre Cobb, que acompanha o desenvolvimento dos alunos. E quem pensa que Cravo Maga é só duas vezes por semana não entendeu ainda. Tem treino na praia, revisão para exame, tem corrida na rua, tem até rolamento na rua, seminário no ônibus, contra a faca, ameaça de arma de fogo e até uma colônia de férias. Tem campanha para mulheres e em 2018 vai ser um mês inteiro. Tem palestras, demonstrações, aulas gratuitas em empresas e cursos para forças de segurança. Tem viagem para Israel para entender a origem e a história. E a cerimônia de entrega de faixas? Que momento, que emoção! A família aplaude, a cintura ganha cor e a gente se enche de orgulho. E no final do ano tem uma retrospectiva contando um pouco de tudo isso. E como isso tudo acontece? Com o trabalho de bastidores de uma equipe que não para. Porque se parar, Mestre Cobb grita, yala! Dúvidas? Ok, yala! Vamos trabalhar! Ei! Tchau!